Enquanto o Neymar sorria, o Mbappé agonizava. Na estranha do Neymar, teve assistência do Neymar, teve pênalti em cima do Neymar, teve goleada do Al-Ilau. Enquanto isso, o PSG foi derrotado dentro de casa e perdeu por 3x2. A gente falou muito sobre a saída do Neymar para o futebol saudita, que o cara pensou só com dinheiro. Mas assim, gente, lá o clima é total de festa para o Neymar. Ele está sendo bem recebido pelos companheiros, ele está bem recebido pela torcida, pela imprensa local. Lá no PSG, ele não era bem recebido pelos torcedores, pelo Mbappé, pela diretoria, pela imprensa local, pelos árbitros, pelos companheiros dos outros times. Então, se você me perguntar onde o Neymar vai ser mais feliz, pelo visto, ele tem mais chances de ser mais feliz no futebol saudita. Além de ganhar muito mais, vamos falar em nível de futebol. O problema vai ser não disputar a Champions League, porque lá no PSG se joga contra os melhores do mundo. No caso, isso não vai acontecer estando no Al-Ilau. No entanto, a Liga Saudita para o Campeonato Francês, não sei se o nível é tão diferente assim. Para nós, brasileiros, só resta realmente acreditar que o Neymar vai estar feliz no Al-Ilau. Porque a gente tem que lembrar, se o Messi pôde trazer uma Copa do Mundo para a Argentina, estando bem experiente, Neymar feliz no Al-Ilau. Será que isso pode acontecer? Trazer uma Copa do Mundo para a gente daqui a quatro anos? Será? Tchau. Tchau.